E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje vamos trazer um title de Goose Game de Nintendo Switch, um dos games mais baixados da eShop. Não é isso mesmo, Arthur? De acordo com minhas informações. Eu não sei de muita coisa, então pode estar errado. Vamos criar um segundo save, né? Exato. Porque o primeiro não deu muito certo. É, infelizmente. Aí, foi isso. Olha o ganso. Olha, mas é muito bonito esse jogo, cara. Olha só, esses gráficos. Ele é um gráfico básico, né? Se for para analisar. É estiloso, estiloso. É, exatamente. É bonitinho. Aí, ó. Lembra muito o desenho? Sei lá, tipo, as aventuras de Babar. Nossa, já assistiu? Nunca vi. É um desenho de um elefantinho. Elefantinho? É um elefante. É Babar, hein? Passava na SBT. Nossa, faz tempo. É, faz tempo. Porque se passar na SBT, porque faz tempo mesmo. Passava no domingo legal. Bom dia, companhia? Sábado e companhia. Sábado? Ah! Sábado alguma coisa. Sábado animado? É, acho que era isso. Bater as alas. Não sei para quem é. Serve, mas tudo bem. Acho que é para assustar pessoas, porque você não voa, né? É. Aí. Espera aí, vamos ver. Você já sabe como entrar, né? Uhum. É o plano de julho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu só quero ver uma coisinha. O piquenique não é tanta coisa para fazer, né? Levar a toalha do piquenique. A toalha já está vindo. A toalha já está vindo. A obra, se não... Só é meio difícil, porque o cara é mais rápido que você e ele pode acabar pegando suas coisas, né? É. Então... É. Já sabe como entrar, né? É só ele não ver, na verdade, né? Então... Só o rádio que é mais perigoso dele acabar vendo. Não, se ele estiver do outro lado e você pegar esse rádio que está aí fora, ele não vai ver, então... É, isso. Entramos no jardim, que legal. Entramos no jardim, tem que molhar o menino. Menino não, porque ele é velho e careca. É bom... Careca! É bom destacar essa informação. É, na verdade, ele tem cabelo, né? Nas bordas. É. Agora eu tenho que esperar ele chegar ali, né? O que mais que é? Não, mas... Não, eu te dando a rosa. Olha só. Olha só. Deve estar cego também, né? É, só pode, né? Pega a rosa ali. Ó a rosa. O cravo. Chama a atenção dele e vai pro... Pro... Pro laguinho. Ô, amiguinho. Ô, jovem, que não é jovem. Vamos sair correndo agora. Ah, droga, você deixou ali? Não, dá pra pegar a boina dele, né? Ah, molhar ele. Entendi. Isso. Olha, será que ele já saiu? Ah, não deu tempo. Ah. Chegou antes. Saiu. Ah, socorro. Vai, enquanto ele tá aí, você pode colocar a rosa lá. Aí. Aí já dá o tempinho certinho. É, verdade. Vou esperar um pouquinho, porque senão já sabe, né? Ah, não precisa esperar. Só coloca aí. Deixa eu sair correndo agora. Ah, é. Acho que ele vai te pegar, hein? Aí, volta, volta, volta. Não, mas não dá tempo. Ele vai direto colocar a rosa. Então pega a boina dele. É, eu acho que é melhor. É. É, mais rápido. Ou a Chaves, né? Então faz. Então faz, também. Peguei. Aí. Careca. Já viu aquela cena lá do filme do Bob Esponja? Sei, sei. Que é o que apareceu. Meu olho. É muito bom. Aí. Você vai ter que usar outro chapéu, meu amigo. Desculpa, mas está desaparecido. Você não vai pegar, não, né? Não, não. Ah, tá. Ainda bem. Eu vou pegar a Chaves. É, eu acho que dá, né? Peguei. Aí. Você não vai ter a Chaves também, hein? Não, solta a Chaves pra ele pegar logo o chapéu. Uhul. Vale. Pega aí a tua Chaves. Eu não queria mesmo. Vamos pegar a Florzinha agora. Vou deixar bem aqui. Porque uma hora ele vai acabar pegando, né? Na verdade. Não, ele vai pegar ali o chapéu. Acho que tem como afastar a câmera, né? Tem, ó. Aproximar. Aí você pode olhar quando ele está perto ali, você ativa a água. Aí. Ele pegou o chapéu de sol. Aí. Alguma hora ele vai perceber que está faltando a Rosa. Né? Cadê ele? Cadê ele? Ele vai perceber, tenho certeza. Vai pra cima, né? Então. Só espera. Ele está vindo. Aí. Três. Agora. Aí. Aí. O que mais tinha pra fazer? É. Um sinho no lago. Um sinho é o... O negócio de catafolha, né? É. Coisa de catafolha. Eu não lembro, não. Aí. Não. Mas você vai acabar encontrando com ele mais pra frente, né? Coloca ali no... Não, no... Não quer nome? No mato. No mato alto. Ele não vai ver? Deixa eu... Pera aí. Deixa eu chegar aqui rapidinho. Aí. Entra no mato. Entra no mato. Ele não vai ver. Aí, aí. Aí. Cadê ele? Falando nisso. Ele vai acabar vindo, né? Deixa eu ver onde ele está. Ele está ali. Acho que dá pra aproveitar o tempo. Ele vai dar a volta, viu? Ué, não estou conseguindo sair do lugar? Ih, a planta de capturou. Ixi. Não, aí é mais difícil. Droga, ele viu. Pega o manzinho aí, aproveita. Que daí é mais fácil. É mais fácil pra tirar daí. Mas será que ele viu? Ah, ele pegou assim, aí. Porque deu um probleminha, né? É, fica mais difícil. Quer ver o que eu vou fazer? O que? Vou tirar tudo a cenoura daqui. Eu acho que ele vai ficar ocupado. Tudo que é isso. Ele vai ficar ocupado colocando todas. Não, acho melhor você pegar as abóboras ali. É verdade. Que tá mais longe, porque aí não fica no lugar da trajetória. Olha lá, ele olhou. Vai. Só é meio chato ser mais lento do que ele, né? Então. Aí, aí, aí. Ah, droga. Não deu tempo. Ele vai ficar pegando. Vai, coloca a rosa. Pega a rosa ali pra ele. É que eu passei na frente dele. Isso que foi o problema, né? Não, tem que colocar. Pega a rosa e coloca ali perto das abóboras. Bem no cantinho. Aí. Você tá vendo, né? É, tô vendo. O cara, falei errado, né? Eu vou sair correndo. É ele. Pega o negócio. Ah, dá pra pegar a ponta também. Dá. É, mas fácil assim, né? Não precisa. Vou dar a volta aqui, ó. Que daí ele talvez não vai. É. É uma boa. Aí, aí, aí. Tá vendo as cenouras. Ih, eu acho que ele vai te ver. Não, tá de costa. Solid Goose. Isso. Vamos conseguir. 3, 2, 1. Feliz ano novo. Que isso. Nada a ver. Eu acho que não precisa fazer o piquenique. É mais? Demora bastante pra fazer. Cadê? Vamos fazer rapidinho. Sanduíche. Vou ter. Toalha. Tá. Não, vai pra aí. Pra aí, pra baixo. Aqui pra baixo você tem o piquenique. É. Aí a toalha. Aí a toalha já tá aqui. Aí pega o radinho ali fora, que é mais rápido, eu acho. Só que ele vai escutar, né? Isso que é o problema. É. É verdade. Não, se você molhar ele, ele para de tocar. Ah, é verdade. Não, se você for fora, aí dentro ele vai acabar ouvindo. Pega o... A maçã. Tinha que pegar a maçã? Aí, eu vou sair correndo, quem não viu. Tá vendo aí. Ainda bem. Ainda bem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O sanduíche tá naquela cadeira ali. Aí. Ali na frente do laguinho. Então, o sanduíche... Ah, então eu já tinha uma maçã ali. Aí, aí. Mas tinha que pegar a maçã? Acho que tem que pegar o cesto também, né? Vamos pegar o cesto. Dá uma olhada lá. Aí. E ainda tem o martelinho ainda, né? Martelo? É, para você martelar o dedo. Não, achei que você tinha que pegar o martelo para o piquenique, então. Ah. Vai que ele vai fazer uma tendinha para ele, né? Aham, imagina. Aí. Certo. Acho que ia pegar o cesto, não lembro. Agora vamos lá. O sanduíche não completou e a maçã também não. Então, vamos ter que pegar o resto aqui. Uau. Aê. O que mais além desses? Solta aqui. Ai, ai, ai. Cobra. Ih, será que saiu? Dá um empurrão ali. Aí, pronto. Agora vamos pegar essa ultima maçã aqui. Ah, tem uma toalhinha ali, né? Não, é na outra, eu acho. Deixa eu ver aqui. Opa, apertei o botão errado. Toalha? Garrafa perna. É, sim. Não, para colocar na toalha. É, isso aí. Essa toalhinha eu acho que não dá para pegar, né? Não dá. Não dá. Aí, então. Vamos para a próxima parte, né? Que eu acho que é as mais difíceis. Abóbora. Nossa, levar... Cenoura é mais fácil para pegar. É. E está muito perto. Por que você vai levar uma cenoura no piquenique? É, eu não sei, né? Vai que... Vai, você gosta, né? Ganso come de tudo, eu acho. É. Eu vou esperar ele aqui no laguinho. Ah, por quê? Você está vendo atrás de você? É, eu vi que ele correu atrás de mim. Aí, ele foi embora. Não está vendo, não. Ainda bem, né? Com uma cenoura mesmo? É, vamos comer uma cenoura. Que nem o coelho. É, o coelho. Geleia. A geleia eu acho que vai ser mais fácil para pegar também. Não, está lá dentro. Está lá dentro. Então, vamos entrar aqui. Vai ser meio complicado. Olha, ele está mexendo nas coisinhas. Caio, faz igual... Está de olho. Eu vou ter que tomar cuidado. Eu vou tomar cuidado. Não, acho que ele foi ver assim... Não. Deixa eu ver aqui. Onde ele vai? No martelo. Ah, eu vou ir correndo. Vou pegar a garrafa térmica também. Vai, vai, vai. Vai lá para outro lado. Vai, vai. Nossa, acho que a abóbora vai ser meio difícil pegar. É, eu vou ter que atrapalhar aí. Ele para ele ficar distraído. Ou se ele ficar lá do outro lado, então... É, daí... Está de boa. Vou pegar a abóbora do cantinho. Que daí é mais fácil. Pega o rádio, que já está aí perto mesmo. Rádio. Vamos pegar o rádio, então. Vamos vir aqui. O radinho já está aí. É aí, ó. Molha ele antes, só para... É. Para efeitos. Efeitos audiovisuais. É difícil eu pegar aí. É porque... Não, tenta derrubar o saco aí de cimento. É, vou derrubar. Acho que é cimento. Aí, derrubou. Só para pegar agora. Corre! Não vou correr. Será que ele ouviu? Queimou. Queimou. Coitado. Mas acho que já deve contar, né? É, bem. É, foi. Agora garrafa térmica. Vou pegar a garrafa térmica. Acho que tinha mais alguma coisa, né? Abóbora. Abóbora. Só esses dois daí. E por último, o martelo. É, é verdade. Aí, ele foi ver o... Eu vou pegar, vou pegar. Eu vou pegar. Ainda bem que é garrafa, né? Imagina se fosse a caixa. Ainda bem, né? Então. Coi, 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 coi. Aê! E... Foi. Que piquenique bom demais, olha. Olha o jogado. Com café. Com café. É... Geleia. E o pão quentinho. Ah, isso é bom, hein? Não, mas ele tá logo aí, cara. Ih, rapaz. Ah, ele viu. Abóbora travou? Droga. Ah! O chefe ficou pendurado ali. É, eu vou ficar pistola, hein? Pega a rosa e coloca lá do outro lado. É, vou fazer isso mesmo. Vai, eu vou pegar a rosa. He-he. Corre, corre. He-he, bora. Vou jogar aqui, ó. Fica aqui. Não, mas ele... Mas ele vai acabar indo... Olha, ele vai ligar atrás da rosa. Não, ele vai... Ué, cadê minha rosa? Ô, amiguinho. Que isso? Ô, rapaz. Ah, ele vai pegar a pava. Ih, cadê? Não. Ele não vai pegar a rosa dele? Ah, pão. Ô, rapaz. Que isso? Que isso? Tô tentando fazer o meu piquenique, cara. Ô, amiguinho. Você quer a bota aí? Tem uma cobra aí na minha cobra. Olha a chave. Tem uma cobra. Tem uma bota na minha cobra. Ah, dele já aproveita e pega. Aí. Agora eu vou sair correndo. Ih, hi. He-he. Pega a rosa, o animal. Ah, pegou. Aí, vai, vai. Pega, pega. Vai, gotta go fast. Gotta go fast. Gotta go fast. Eu não lembro como era a música. É alguma coisa... Acho que dá, né? Ah, mas dá certo. Pra que levar uma abóbora desse tamanho? Com chama aqui, girimum. É. Nossa, eu não gosto muito, pra ser sincero. Mas... Aí, fizemos piquenique. Aí, foi. Agora é só o martelar, que é bem simples, né? Só uns na hora. Na hora H. Martelinho. Cadê o martelinho? Será que você tem como pegar o martelinho? Martelinho. Não, acho que você tem que desabotuar. Não é desabotuar. Desprender a plaquinha ali do chão. Aí, ele vai ter que... Ah, é verdade, verdade, verdade. Fazer de novo. Fazer isso mesmo. Desabotuar. Aí, ó. Aí, ó, amigo. Aí. Será que ele viu? Tô escondidinho aqui. Nossa, não vai plantar a plaquinha. Ele não vai... Aí, a plaquinha. Ah, agora foi. Pega o martelinho. Depois, daí, pronto. É, acabou. Aí, ó. Eu vou atrapalhar ele, né? Tem o time perfeito pra fazer isso, né? Claro. É. Aí. Três. Dois. Agora. Uhul. É aí. É o pato joeiro. Tá lá. É um ganso, né? Na verdade, é um ganso. Aí, já completou tudo. Pronto. Vamos, pessoal, ver isso aqui que quisemos trazer pro canal. Espero que tenham gostado do vídeo. Falou e tchau. E é. É isso aí. Será que o... É isso aí. Tá lá. É isso aí. Tá lá. Tá lá. Tchau, tchau.